MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos com esta bela Lamborghini Gallardo da polícia, agora eu não sei se é de Dubai, pela pintura dela, ou da França, é uma europeia, mas é uma bela Lamborghini da escala 1x24, nós vamos estar vendo esta belezura, espero que vocês curtam este vídeo, se quiserem esta bela Lamborghini, ela é da Meiston, a marca dela é da Meiston, e ela é da loja Puro Hobby, é meus amigos, da loja Puro Hobby, quem quiser comprá-la, ela está saindo por nada mais, nada menos, por R$ 179,99, R$ 180,00, né? R$ 180,00, você leva esta bela miniatura da loja Puro Hobby, aí abaixo, está todos os dados, aí abaixo, na descrição do vídeo, vídeo, todos os dados da loja, tá? Só entrar em contato, e falar, ah, eu vi a Lamborghini no canal Minis.car, e eu quero comprá-la, aí, você se acerta com o Brunão, e leva esta bela miniatura para casa. Bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Que bela miniatura, né, galera? Ah, ela abre aqui, ó, o motor. Bonita, né? A plaquinha dela. As trofletas, que bacana, galera. Essa lateral, né? Meu, Lamborghini é Lamborghini, né? Onde tiver, chama a atenção. Aqui é o Giroflex, diferente, né? Bem diferente. Chique igual o carro. Aqui é o cavalinho, né? É, cavalinho não, é um touro, né? Viajando, cavalinho. Isso aqui é... Diferenciada. Vamos olhar por dentro, ver como que é por dentro. A gente não vai abrir as portas, mas dá pra ver. Olha ali, ó. É chique, hein, rapaziada, ó. Otrovisorzinho top. Olha lá por dentro. Nossa, que bacana. Esse negócio é bem diferente. Essa fita tá atrapalhando um pouquinho o foco. Mas muito bacana, hein, pessoal. Que bela miniatura. O que que tá escrito aqui? Não dá. A gente quer que já tá no zoom máximo. Eu não consigo ver daqui, não. Teneuzinho com boizinho. É que não... Não consigo ver, não. Muito bacana, né, pessoal. Vamos ver a parte de baixo. Tirar esse LED aqui. Escalar um por 24. Não é da mais, então, tá, galera? É isso aí. Nossa, os rodão dela largam, né? Na traseira. Nem larga as rodas. É, rapaziada. É uma bela miniatura. Muito bonita. Quem quiser adquiri-la. É só dar uma olhadinha na descrição aí embaixo do vídeo. Pega os contatos da loja. Fala que você viu no canal Minis.car. E... É só entrar em negociação lá. Ver com o Bruno. Ver se consegue um desconto. Alguma coisa assim. E levá-la. Essa bela miniatura. Para casa. Meus queridos. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado a todos. Não esqueça de nos ajudar. Dando aquele like. Se inscrevendo no canal. Né? Pra gente trazer mais e mais coisas bacanas pra vocês. E... O comentário, galera. É muito importante. Pra dar engajamento. Tem o Danilo que escreve assim. Ó. Estive aqui. Qualquer coisinha que você escrever aí, galera. Já vai tá dando engajamento. Já vai ajudando. Ah. Mas eu não sei o que comentar. Fala assim. Bonita. Gostei. Qualquer coisinha que você escrever. Vocês já vão estar nos ajudando. Meus queridos. Tá bom? Sou muito grato. Curti o meu trabalho. Dá uma força aí. Porque do mesmo jeito que a gente dá esse belo entretenimento pra vocês. Vocês nos devolvem com like. Com comentários. Nos ajudando aí. Pra progredir. Pra avançar o canal. Tá, galera? É muito importante. Eu sei que às vezes é chato. Todos os vídeos. Não só eu. Mas todos os youtubers ficam falando isso. Porque é muito importante. Igual a gente tem umas 100, 200 visualizações. Tem 10, 15 likes. É muito pouco, galera. Precisa, né? Pelo menos pra ser proporcional aí. Sei lá. 100 visualizações. Uns 90 likes. Entendeu? Precisa melhorar, galera. Precisa nos ajudar aí. Pra gente tá alcançando os objetivos. Que é crescer cada vez mais. Pra este canal não parar. Enfim, galera. Trazendo os conteúdos melhores ainda. Olha onde a gente já chegou. Com a ajuda de vocês aí. Dando um like. Compartilhamento. Olha só. Imagina se melhorar isso daí. Aonde nós não vamos parar, hein? Pensa nisso. Vocês vão ter altos vídeos bacanas pra assistir aí. Como entretenimento. Meus queridos. Desculpa por esse assunto. Mas é preciso falar. Porque é o que eu falei, né? De 100 visualizações, 15, 20 likes. Tá muito baixo. Preciso da ajuda de vocês aí. Pra gente decolar este canal. Abração. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.